Os pescadores comemoram a chegada das tainhas. Os artesanais têm feito grandes lanços, especialmente no sul do estado. E devem chegar hoje ao mercado do peixe de Itajaí, cerca de 5 toneladas de tainha. Quem está lá para mostrar estes pescados, se já chegaram ou não, é a Dayana Brocard. Dayana, boa tarde. Já tem bastante tainha aí no mercado? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no mercado do peixe de Itajaí e já tem tainha, sim. Desde que os barcos industriais tiveram, então, a pesca da tainha liberada no dia 1º de junho, a tainha começou a aparecer aqui no mercado. O Júnior, que é representante aqui dos permissionários, faz parte da associação, tem detalhes bem interessantes para a gente sobre isso. Júnior, desde segunda-feira, quanto de tainha já chegou por aqui? Boa tarde. Em torno de, aqui no mercado público, em torno de umas 10 toneladas entre ovada e entre a tainha aberta. A expectativa aqui para nós, a gente já está bastante feliz, né? Sabendo que, pelo que a gente já tem, foi informado para nós que vai ser uma super safra. E com essa super safra que vai vir aí, a gente já conseguiu reduzir o preço da tainha. A tainha estava com... ela tinha aberta aí em torno de 15 reais, a tainha aberta. E a ovada estava em torno de 25. A gente já conseguiu aí derrubar, fazer uma grande promoção aí. A R$ 9,99 aberta e a R$ 19,99 com ova. Também tem pessoas que se preferir também levar a tainha, que é a tainha macho, que é a tainha fechada. A gente também tem a R$ 9,99. Que bacana, olha só, né? O preço realmente está bem acessível. As tainhas estão chegando por aqui, já tem promoção. R$ 9,99 a tainha aberta, né? Sem ova. E R$ 19,99 a tainha então com ova. E o que a gente percebeu, o que a gente estava mostrando nas imagens agora, é que são tainhas grandes. Veio uma safra bem boa mesmo, um tamanho bem bom. As tainhas estão vindo bem grandes mesmo. Na verdade, faz tempo que eu não vi uma safra como essa. Ela está sendo semelhante à safra de 2007, né? A gente tem conversado aí com armadores e eles estão falando que vai ser uma super safra. Eu acho que já entrou em torno aí de quase umas 500 toneladas de tainha entre segunda-feira até no dia de hoje. Bastante embarcação chegou e está chegando até agora, né? Então, com isso, a gente fica feliz porque a tainha já está chegando aí com força para nós e com um preço mais em conta, para a gente também repassar esse preço aí para os consumidores, né? Num preço bastante legal. Que bacana. Olha, nesse momento, cerca de 5 toneladas de tainha estão sendo descarregadas para os comerciantes aqui do mercado público de Itajaí. Quem quiser tainha fresca, pode vir para cá que com certeza vai encontrar. Essa tainha, ela está vindo de onde, Júnior? Essa tainha a gente fez uma parceria com a firma Casa do Atlântico. Com o seu Carlos lá, né? Com o Leandro, que é o encarregado. E a gente fez uma parceria com eles, eles conseguiram colocar aí para nós num preço bem acessível, repassando para a associação, para a gente estar fazendo essa promoção aí, os barcos deles e outros barcos que estão descarregando a empresa lá do Casa do Atlântico. Isso aí. Muito obrigada, então, Júnior, pelas informações. Olha, vamos mostrar mais um pouquinho, seu Elias, aqui, ó, para o pessoal de casa ficar com água na boca. As tainhas estão bonitas, estão grandes, tem tainha em ovada, tem tainha sem ova e com certeza o preço é um atrativo interessante. E se a safra começar a ser melhor ainda do que já indicou esse início, com certeza a tendência é o preço baixar mais ainda e essa é a expectativa principalmente para o consumidor. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Dayana, pelas informações. Que imagem bonita de encher os olhos, né? Como o Júnior falou ali para a Dayana, se essa safra for como a de 2007, que para os pescadores aqui da região foi a melhor dos últimos anos aí, foi incrível, a gente vai ficar feliz da vida, com certeza. E olha, o tamanho da tainha, como a Dayana falou, é diferenciado, viu? Esse peixe aí está maravilhoso para o fim de semana. Quem vai fazer um pescado especial pode contar com tainha, que tem com certeza.